as coisas estão assim, conforme vocês podem ver, as coisas estão assim, conforme vocês podem ver. É isso que a polícia tem pedido. Abaixa o João Aranço de Itaú! Abaixa o João Aranço! Abaixa o João Aranço! Esse país é nosso! Abaixa o João Aranço de Itaú! Aí está pessoal! Aí está! É isso o que a polícia pede! Aí está! É isso aí! Avenida Inocenço de Martins! Essa é a avenida Inocenço de Martins! O nosso irmão foi morto aqui! Aqui! Pela polícia! Foi assassinado aqui pela polícia! Está interesse! Estamos nessa avenida hoje! E essa é uma das respostas que não podemos dar a essa polícia assassina. Mas calma, estamos só do aí o grosso. Aí está. Estou aqui, gente, ok? Estou fazendo toda a vida, atendendo o pneu nessa merda. Estamos aqui na resistência. Há um grosso de ativistas por onde vou. Há um grosso de ativistas por onde vou. O objetivo é chegar até a cidade alta. Eu vou fazer um vídeo muito curto. Possivelmente voltarei em direto. Há um grande número de ativistas que estão à frente de mim. Há um grosso de ativistas por onde vou. Então, vamos lá. Vou fazer um****. Há um grosso de ativistas.